Boa tarde, Aloares. Boa tarde, pessoal que tá em casa. Vocês já tão vendo onde que eu tô? Olha isso aqui, Aloares. É o João. É o João. Aloares, eu prometi pra mim que eu não ia chorar hoje. Mas tá meio impossível, tá? Tá meio impossível de segurar o choro. Porque eu tô aqui na casa da Jordana. Quem acompanha a gente aí sempre vai lembrar da história da Jordana. Que morava lá naquele barracão de lona. Lá em Abadia. Com o João, né? Mamãe do João. Que tem problema. Probleminha aí no coração. Nasceu prematuro. Tá com bronquite. E a gente tá aqui na casa da Jordana, Aloares. Aquele barraco de lona que vocês estão vendo aí. Ele já não faz mais parte da vida da Jordana. Graças a Deus, né, Jordana? Boa tarde. Boa tarde. Você hoje tá participando com a gente desse momento tão importante que são os 30 anos da Record, né? E foi através da Record. Foi através dos telespectadores da Record, do pessoal que assiste a gente, das pessoas de bom coração, que hoje você tá na sua casa nova, né? Graças a Deus. Eu, o João e meu marido tá na casa nova. Sancho lá. Jordana, João e o Eduardo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o Eduardo pra vocês. Vou mostrar a casa da Jordana. Tem surpresa pra Jordana, né? Aniversário da Record, mas quem ganha presente são os nossos telespectadores. Tem surpresa pra Jordana. E, Aloares, nós voltamos aqui hoje, como você disse, nesses 30 anos, né? A Record, ela ajudou muitas pessoas. Eu falo assim, eu fiz parte da história da Jordana, né? Tô fazendo, graças a Deus. Eu falo que eu queria poder fazer parte da vida de muita gente. Queria que todos os apelos que a gente fizesse ou que a gente venha fazer tenham o mesmo resultado que foi pra Jordana, que foi um resultado maravilhoso. graças aos telespectadores da Record, graças ao pessoal que tá em casa assistindo a gente. O João agora, ele tem um piso, um chão. Eu falo com a Jordana, ele agora tem chão. Tem. Pra ele brincar, né, Jordana? Tem, agora ele tem um chãozinho pra ele rolar. Jordana, e a gente, daqui a pouco a gente vai mostrar a sua casa. Mas como que tá a sua vida agora, desde que você saiu daquele barracão de lona? Nossa, muito mais melhor. É? Mais melhor. Graças a Deus. As doações, Jordana, você ganhou muita doação, né, que deu pra comprar a casa, fazer muita coisa, né? Deu. Então, vou fazer o seguinte, essa casa aqui, onde a gente tá sentada aqui, é a nova casa da Jordana. Daqui a pouco eu vou voltar e a gente vai mostrar pro pessoal de casa como tá ficando a casa da Jordana, o que que tá fazendo, se tá faltando mais alguma coisa, né, se a Jordana precisa de mais alguma coisa. A gente vai voltar e eu vou mostrar mais coisas pra vocês, a gente vai contar mais um pouquinho da história da Jordana, que a Record TV ajudou a transformar a vida dessa família, né, Oloares? E a gente fica feliz em poder fazer parte disso.